Tem uma foto aqui do Avelar, cadê? Ele tá segurando uma coisa grande também, mas é uma metralhadora. O que é isso daí, velho? É uma K-47? Uma K-47 com silenciador numa base russa na Ucrânia. Eita! Vai! Isso aí é uma história mais doida que eu vivenciei na Ucrânia. E, pô, lá tem toda uma coisa russa, né? Uma coisa de guerras, enfim. E chegou um treinador que ele tava... Nosso time tava muito legal e o treinador chegou todo, né? Ah, eu vou motivar vocês, eu vou... Vocês vão ver o que é motivação. E aí levou a gente pra ir numa véspera de jogo. Levou a gente pra ir num campo russo pra conhecer as armas, pra atirar. Atiramos de Glock, atiramos de AK. Ele escolheu um dos jogadores pra atirar de bazuca. E o nosso presidente... Bazuca deve ser demais. Você já tirou de bazuca? Não, porque eu não falava russo. Tinha que saber falar, porque teve 30 minutos de explicação. Que tem que agachar, tudo. E realmente, moleque... Sabe aquela coisa de filme que volta com a cara preta? Idêntico com a da pólvora? Nossa, cara preta, o cabelo pra trás, assim? Exatamente assim, cara. Eu queria dar tiro de bazuca, velho. Eu também, cara. E aí ele... Vamos dar tiro de bazuca ainda, hein? Bora, vamos marcar. Vamos lá, hein? Vamos pra Ocrânia explodir alguma coisa, cara. Vamos marcar. E aí ele queria dar essa impressão, sabe? De poder, de guerra, isso aqui, isso aqui, isso aqui, lá. Fazer a parte do treinamento. É, da concentração, motivacional, coaching. Ele achou que ia... Esse coaching é demais. É, o problema é que no jogo seguinte a gente perdeu de 5 a 0, né? Então, assim... Claro, vocês não levaram a bazuca, é. Não adiantou nada, mas, assim, foi uma experiência que eu falei, cara, olha onde está, qual a chance de pegar uma AK-47 que os caras usavam aqui, sei lá, onde... Qual time que você jogou lá? No Carpac, Lviv. E aí tiramos de Glock, tiramos de AK, esse cara de bazuca. Aí chegou o presidente, com aqueles carrão gigante de mafioso. Dois carros assim na frente, um segurança... Presidente da Ucrânia ou do time? Não, do time. Desceu ele todo, né? Costura, aquela cara de russo, serião. Aí os seguranças abriram, pegaram uma maleta grande. Todo mundo, assim, o jogador, tudo olhando. Ele não falou nem o bom dia. Abriu a maleta, tirou a sniper, agachou, só ajustou a luneta, pum, tirou. Fechou, montou no carro e foi embora. E todo mundo, assim, nossa... Aí eu falei no tradutor, eu falei, o que aconteceu? Aí eu falei pro carro, falei pro tradutor, o que aconteceu? Ele falou assim... Aí eu era um tradutorzinho, um senhorzinho, já... Ele falou assim, ah, não, ele tá querendo mostrar poder, que vocês têm que jogar, não sei o que, poderamento. Falei, tá, cara. E como eu jogava o jogo de tiro, o CS, tem essa arma lá, então eu tava vidrado. Você sabia, velho? Nossa, que louco, tá cá? Eu jogo de AK até hoje. Mas esse maluco aí, acha que tava no filme, hein, velho? Não. Ali, ali, pra conversar com ele no escritório dele, detector de metal, pra entrar no escritório, deixava o celular. Na Ucrânia, né? Os caras também. Aí, mesinha assim, a secretária, você ficava aqui esperando. Aí ele, ó, pode entrar. Subia na escadinha, tinha um cara com uma arma assim, só escondidinha. Sabe aquelas mesas de filme russo, de 50 metros? O cara senta lá na ponta em você aqui, e ele com a mãozinha para baixo, você fala assim, fodeu, o cara tem alguma arma na frente. Certeza, velho. Se você falar alguma coisa errada, o cara tira. Certeza. E aí eu fui nesse dia na reunião com o cara, que eu tinha machucado lá, e eu queria vir pro Brasil tratar. E eles não queriam me deixar. Falei, cara, o Brasil é o melhor país na fisioterapia, por favor, quero ir lá, tô sozinho aqui. Vamos conversar com o presidente. Fui lá com o presidente e o tradutor do meu lado, porque eu não falava russo ainda. Aí eu falava assim, ó, fala pra ele que eu quero ir pro Brasil, porque lá tem os melhores fisioterapeutas, e tudo, e tudo, e tudo. Falar uma, sei lá, umas três frases eu falava, aí o tradutor falava em russo. Yagliak. Eu falava, você falou duas palavras, eu falei dez pra você, traduz certo, por favor. Ele tava com medo. Ele tava com medo de falar a verdade pro cara, porque o cara é mafiosão. Eu falei, não, pode falar, cara, eu quero ir lá no time. O time é mafioso. É. Aí ele conversou, 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 ficamos umas duas horas conversando, não, 50 minutos conversando, liberou com uma condição de que eu viria pro Brasil sem receber salário, ia ficar seis meses aqui tratando sem receber salário, e eu teria que voltar pra lá, apto pra treinar, e aí ele me pagaria. Caso assim, ele não deixaria eu ir. Aí eu fui, assinei o contrato, e eu já tava com passagem marcada logo em seguida, porque eu tava muito confiante. Ele pagaria retroativo. É, retroativo. E eu tava tão confiante que eu ia, que eu chamei meu empresário do Brasil, eu falei assim, vem aqui que amanhã a gente vai conversar com o presidente, eu vou montar no avião com você e eu vou embora pro Brasil. Eu tô aqui, operado, de muleta e gesso, eu não vou ficar aqui num país. Os caras falavam que o médico do time era formado em veterinária. Aí eu falei, eu vou confiar. Lá não dá pra saber os negócios, fazia as coisas na V lá, muito louca. Conversando com o presidente, aí com a passagem já marcada, acabou a reunião, era umas três horas. E meu vô era três e meia, assim, e ele tinha liberado. Aí eu falei pro meu empresário, ah, pelo menos, tipo assim, a gente marca pra amanhã a passagem e vamos embora. Só que eu já tava com as malas ali no táxi na frente do escritório, porque eu achava que ia dar tempo. Acabou a reunião, chegou o segurança, mesmo o segurança lá que tava com ele, pegou minhas malas, colocou no carro dele, falou assim, vamos pro aeroporto. Eu falei assim, não dá tempo, aeroporto, 40 minutos, voo internacional, tem chegado duas horas antes, não vamos. Filme, contramão, vai daqui, vai dali, os dois carros cortando rua, cortando rua, chegamos no aeroporto, entramos direto na pista, na frente do avião, sem passar por alfândega, nada. Entramos no avião, eu e meu empresário. Avião internacional sabe que tem bastante vaga. Claro. Ninguém, vazio. Olhei pra ele e falei, cara, o que tá acontecendo? O vô era pra sair três horas, é 3h40, não tem ninguém dentro do avião. A gente entrou pela pista. O que tá acontecendo aqui? Entramos, e eu de muleta, tudo aquela coisa, aí começou a liberar todos os passageiros, entrou e vinha-me embora. E eu fiquei sem entender. Cheguei no Brasil, liguei pro tradutor e falei, ó, aconteceu isso, 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 isso. Ele falou, cara, ele era dono do aeroporto. Na hora que você comprou a passagem, provavelmente já chegou a informação pra ele que você tava com passagem comprada, caso você quisesse sumir da Ucrânia. Ele já tava ciente. Então ele fez todo mundo esperar você chegar pra você ir pro Brasil. Olha que loucura. Você acha que o cara tem poder ou não? Que doideira, não, não só tem poder, como que tipo de jogador o cara se relaciona. É, muito louco. Então, assim, é por esses motivos que os ucranianos, quando algum cara mostra um poder assim, eles meio que retraem, porque sabem que os caras têm muito poder lá. Até muita máfia. É, muito.